Um grupo de estudantes de uma escola pública de Montenegro, no Rio Grande do Sul, tem participação ativa na Câmara de Vereadores da Cidade. Além de debater questões relacionadas ao convívio no ambiente escolar, os alunos auxiliam a comunidade na mediação de assuntos de interesse público, junto ao poder legislativo local. Confira essa bela experiência na reportagem da TV Fundarte. A escola é o espaço de desenvolvimento das pessoas, tanto na área do conhecimento como na do convívio social. A gente procura detectar os problemas na sala de aula, os professores já buscam o serviço de orientação educacional, então a gente já procura agir logo o que é detectado. Chama os alunos para conversar, faz uma conversa individual, trabalhamos muito com os representantes de turma também, que nos auxiliam bastante nesse serviço de detectar e melhorar a conversa. Embora a função de organizar a escola seja da diretora e sua equipe, alguns alunos desde cedo, pelo seu espírito de liderança, discutem os problemas do convívio estudantil, da sociedade e dão voz àqueles que são diferenciados. Eu já peguei, assim, eu fui mais pela minha comunidade, pelo meu bairro, que também, eles pedem lá em casa, sabe, a minha família comenta também que eu estava na Câmara de Vereadores, eles olham nos jornais que aparecem as fotos e tal, e eu comentei, e dali falaram assim, ah, tem como tu pedir para arrumar nessas ruas, uma faixa de segurança que é perigosa em horários de movimento, assim, os idosos atravessarem. Temas como a sexualidade, o racismo e o bullying são colocados para a coordenação escolar e sugeridos para serem debatidos por meio de palestras. Dentro da nossa sala a gente tem, assim, pessoas que são diferentes umas das outras e quando acontece alguma coisa sempre a gente leva até a direção, depois a gente conversa com nossos colegas para não acontecer mais. Fabiola é aluna da sétima série na Escola Estadual Coronel Januário Correia, em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Dona de uma personalidade forte, ela é uma líder entre os colegas e os demais estudantes. Ela foi escolhida para representar o colégio no projeto Câmara Mirim, onde são reunidos jovens de diferentes escolas do município gaúcho. Assim como os vereadores adultos, os representantes mirins discutem os problemas nas sessões. Veja que interessante, né? As crianças ali de 12, 13, 14 anos querendo discutir esse tipo de tema, né? Então a gente fica muito feliz a cada ano e o avanço também que esse projeto tem atingido. Acordo com dados do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, O Brasil possui mais de 2 milhões de professores na educação básica, que vai da educação infantil até o ensino médio. No entanto, esse número ainda é insuficiente para garantir a educação dos mais de 40 milhões de estudantes brasileiros matriculados na rede pública de ensino. E esse não é um problema apenas do nosso país. De acordo com a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, até 2030 serão necessários 8 milhões e 400 mil professores para assegurar as necessidades educacionais de todas as crianças do ensino primário e secundário do mundo inteiro. Na entrevista que você assiste agora, a repórter Larissa Werneck conversou sobre os desafios educacionais com o professor português Antônio Nóvoa. Confira. Doutor em Educação e doutor em História e professor do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa em Portugal, Antônio Nóvoa veio ao Brasil conversar com professores da Rede Pública de Ensino do Rio de Janeiro sobre aprendizagem e formação de professores. Autor de diversos livros sobre o assunto, Antônio Nóvoa acredita que a formação de professores passa pela experimentação, pela inovação e por novos modelos de processos pedagógicos. E é com ele que eu converso agora. Professor, quais são os principais desafios da formação de professores na atualidade? Eu julgo que há muitos, quer dizer, há uma enorme idade de desafios, mas eu creio que a mais importante de todos é criar uma formação que seja uma co-formação. Isto é, uma formação que seja feita com os outros, em diálogo com os outros colegas, colegas mais experientes, colegas que têm outras experiências, colegas que fizeram outros trabalhos e que podem, em diálogo connosco, construir novas maneiras de ensinar, novas maneiras de aprender, novas maneiras de organizar a escola. Juro que é essa dimensão de cooperação, de colaboração no interior da profissão docente, o que melhor define hoje o grande desafio da formação de professores. O senhor fala muito sobre formação continuada e que essa formação deve estar alinhada aos interesses da escola. Como articular, então, a formação de professores na universidade com os interesses da escola? É o grande debate em todo o mundo hoje em dia. Isto é, nós criamos duas entidades separadas. As universidades por um lado, as escolas pelo outro, não é? E esta separação entre estas duas entidades não é sustentável durante mais tempo. Nós temos que aproximar estas duas realidades e perceber que se não houver aqui quase que um terceiro espaço, uma ligação entre estes dois mundos, entre estes dois universos, não é possível ter a formação de um professor de qualidade. Os médicos conseguiram isso. Quando se percebe que as grandes faculdades de medicina, as grandes escolas de medicina, estão dentro de hospitais, não é? Estão dentro do espaço do trabalho clínico, é disto que precisamos também na formação de professores. E para isso, precisamos de escolas que estejam bem dotadas. Escolas onde se faça pesquisa, escolas onde se faça formação, escolas que sejam elas próprias um lugar de reflexão, um lugar de inovação. Agora, as políticas públicas também devem acompanhar essas mudanças, não é? Porque a formação de professores também tem que estar incluída em políticas públicas de educação, não é? Não é possível falar da formação de professores sem falar das escolas, sem falar da valorização do professor, sem falar dos salários, sem falar da carreira docente, sem falar das escolas públicas. Quer dizer, tudo isto está ligado, mas, e portanto, é essencial, em situações como a do Brasil, que o processo de renovação da formação de professores seja acompanhado de uma valorização do professor, de uma valorização dos seus salários, de um maior prestígio, etc. Sem isso, nós não conseguimos nada. As universidades estão preparadas para formar esses novos professores que têm que lidar com desafios aí do século XXI, como, por exemplo, as novas tecnologias em sala de aula, a utilização dessas tecnologias no ensino e na aprendizagem? Não. As universidades têm revelado, de um modo geral, não estou a referir-me à situação do Brasil, estou a referir-me à situação mundial, têm revelado uma grande falta de preparação para atender a esses debates. Mas têm que ser capazes. Isto é, não há outro lugar, a não ser a universidade, onde isso pode ser feito. No momento em que não é possível, então, mudar por meio de políticas públicas à questão salarial, como atrair esses jovens para a carreira de professor? Eu julgo que muitos dos projetos que eu tenho visto no Brasil, de valorização do professorado, do piso salarial, do reforço desse piso salarial, da tentativa de, a prazo de alguns anos, consagrar 10% dos recursos do PIB para a educação, de fazer todo o reforço nessa área, eu acho que são iniciativas boas e positivas. Agora, é preciso concretizá-las. É preciso que elas não sejam apenas uma intenção, que elas sejam uma concretização. Na Europa, e eu digo isto muitas vezes aos meus colegas, e as pessoas até acham que, se calhar, não é bem verdade, mas um professor da educação infantil na rede pública tem um salário praticamente idêntico a um professor universitário. Não há grande diferença, não é? Ora, aqui no Brasil, essa diferença é enorme, não é? E, portanto, isto não é sustentável, não é? Não é sustentável. Nós temos que fazer todo um processo, que é um processo longo, é um processo difícil, mas é um processo que exige muita capacidade política, muita capacidade social, muita compreensão da sociedade. é central. Vai demorar tempo, vai certamente demorar tempo, mas tem-se a noção que o Brasil adquiriu essa consciência, não é? Agora, passar da consciência à ação é mais difícil, mas há de chegar. Artistas utilizam cada vez mais as plataformas digitais para... Ah, sim, a gente vai para o intervalo, eu tinha esquecido disso. Depois a gente fala sobre novas mídias e a utilização dos artistas para a arte. Daqui a pouco, em Ouro Preto, a população comemora o retorno do desfile das escolas de samba na cidade. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.